Olá pessoal, meu nome é Alexandre e a pedido de para me mostrar como que eu fiz o plantio dessas pitaias, como eu coloquei, como elas estão aqui no canto do muro, então eu vou estar respondendo através desse vídeo, ali tem um ninho de pomba, que é cheio de ninho e olha o tanto de botão floral, esse meu pé de pitaias tá, e olha que eu já colhi pitaias, ali em cima tem mais, olha lá, mais pitaias, essa aqui é a pitaias vermelha, pode ver que ela tem as pontas vermelhas, e olha isso aqui, que incrível, começa daqui, uma, duas escadinhas, três, quatro e vai indo, e eu que fiz a polinização manual, então como eu fiz esse plantio, percebe que eu coloquei os cladódios no canto do muro, eu só coloquei, eu fiz um buraquinho, encostei, e aí eu deixei elas subirem, isso aqui é aparo que eu fiz do meu pé de maracujá, isso aqui vai virar uma matéria orgânica e adubo, nunca vocês colocam o aparo lá no galho principal, no tronco principal, que isso fica muito úmido e pode apodrecer, sempre afasta, então isso aqui vai virar uma matéria orgânica e depois vai espalhar para as raízes, então eu coloquei os cladódios aqui, olha lá, no canto do muro, normal, e foi subindo, elas agarram no muro, as raízes, subiu, aí aqui no meio eu coloquei um arame, está vendo esse arame interlaçado, aqui tem um arame, olha o arame aqui, esse arame ele passa aqui no muro, ele vai de fora a fora onde estava o meu maracujá, fiz uma poda bem radical no meu maracujá para ver se ele renova, e logo mais ali em cima, olha lá, onde está aquelas outras, eu coloquei mais um arame, e aí ela se enrolou tudo sozinha, está vendo, a pitai ela faz isso, olha lá, e automaticamente ela foi se enrolando e soltando os cladódios assim, como um guarda-chuva, então é assim que eu fiz, eu coloquei no canto do muro, olha lá, ela subiu sozinha, e a única coisa que eu fiz foi pôr esse arame aqui, um arame aqui no meio, olha lá, onde está a pombinha ali, e esse outro arame mais embaixo, o restante elas foram formando a copa, e está incrível esse meu pé de pitai, tem vários pés aí, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pés de pitai, tá bom, então atualizando aí para quem me pediu, é assim que eu plantei minha pitai, um abraço a todos, valeu, e fui!